O Jornal de Certa Cidade O Jornal de Certa Cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno de classificados Outros jornais, pessoas que consultam o nosso classificado Beleza Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece a divulgação A medida do lado do retângulo que representa 4% deve ser aproximadamente Então é o seguinte, você tem o comprimento e a largura total da página 260 milímetros por 40 milímetros Aí aqui tem 26 milímetros e X milímetros Então o que a gente sabe? A gente sabe que essa área aqui tem que ser 4% dessa Correto? Então o que você vai fazer? Como são retângulos, a área é pequena Comprimento vezes largura É X vezes 26 ou 26 vezes X, tanto faz É igual a outra Comprimento vezes largura, 260 Vezes 400 Vezes Ó, isso aqui, essa área da pequena Tem que ser a área da maior Vezes quantos por cento? 4% Então, 4% 4 sobre 100 Correto? Ficou mais fácil Ficou, ó Porque aqui, ó Você já pega aqui e faz, ó Tá dando pra ver? Eita Simplificou aqui Então ficou 26X Igual a 260 Vezes 4 vezes 4 16 Ó, como é que ficou fácil, ó X é igual a 260 vezes 16 sobre 26 260 dividido por 26 é 10 vezes 16, 160 Nem precisou, calculador aqui Tá vendo? A gente tem que prestar atenção Porque às vezes, o pessoal que elabora as questões Eles já colocam os números assim Que tem meio a ver pra facilitar a conta Mas volto a dizer Estude tabuada, né Treino em multiplicação De números grandes Divisão Adição Subtração, tá? 160 milímetros Letra D Beleza? Tranquilo Tá? Pausa aí pra vocês entenderem Então, ó A área pequena Equivale a 4% da grande Então 26VX é igual A 260 vezes 400 Vezes 4% Tá? Então chegamos a essa medida aí Foi tranquilo Tá? Só tem que fazer as contas Então volto a reforçar Ó Das questões que a gente já viu até agora Já tá dando quase 20 questões Saiu muito área e perímetro e volume Tá? Também caiu uma questão de PA Então é bom também a gente dar uma olhadinha Nas fórmulas de PA e PG Tá? Porque, por certo, aquela de PA dava pra usar o raciocínio Substituir na fórmula Tá? Então vocês também podem fazer isso Tá bom? As questões estão boas Algumas tem um pouquinho Até meio exagerado de conta Como foi a terceira Mas também às vezes foi o caminho que eu tomei pra resolver Que às vezes ficou grande Mas Tá tranquilo Porque A maioria das questões a gente tá resolvendo Muito mais rápido do que o tempo que a gente gasta pra ler Tá? Teve questão aí que a gente gastou anteriormente menos de um minuto Mas estude bastante essa parte Área, perímetro e volume Vamos pra próxima